Não é fim dizer nenhuma A roça em botão a cheirar Vindo em sério, pois seca Vindo em sério, pois seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá do meu quintal Uma canceira enchentada E dá rosas santas, santas E a seguir dá rosas blancas E dá outras eternas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Eu não me odeio a De um lado o meu quintal Naquela vida não sei A balada é o jardim A balada é o jardim A balada é a coletiva De flores Onde as belas campaninhas Onde as belas campaninhas Vão para dar aos seus amores E agora vocês, para aí o lado meu quintal, o quê? Uma rosa e bem sentada Que dá rosas santas, santas, assim e dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não que for igual Tem lá no meu quintal Naquela linda rosaria Para lá Oh rosa, tu não consiga Que o cravo te põe a mão Com a rosa em chuva E a rosa de julhada Já não tem aceitação E quem? Deu lá no meu quintal Uma brisa e bem sentada Que dá rosas santas, santas, e dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não que eu te vá Deu lá no meu quintal Aquela linda rosaria Que dá rosas santas, santas, e dá rosas brancas Que dá rosas de primeira Rosa e descartada Que dão alfas tantas tantas E a seguir dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que serão rosas de primeira Como não vi o que é mal Vem lá no meu pintar Aquela linda doceleira Agora falta amiga Está animado Mas o que é que a gente vai fazer agora? Vem lá! Vem lá! No tempo da minha avó Namorava-se a lareira Enquanto não desce morro Só com o palco da lareira Que a gente faz agora Namorava-se a lareira É bom Deve o meu que vai embora Dá-se a provar o batom Vem aqui agora! Dá-se a provar o batom E dá-se tudo aqui agora Perguntei-nos se foi bom O que é que a gente faz agora? Agora vamos bailar! Bora! No tempo dos nossos países A janela se diminua A noiva em casa A enxaiar Com o noivo no meio da rua O que é que a gente faz agora? Namorava-se a lareira Perguntei-nos se foi bom Dentro da primeira hora O que é que se faz? Dá-se tudo aqui agora Dá-se tudo aqui agora E dá-se tudo aqui agora Perguntei-nos se foi bom O que é que a gente faz agora? Perguntei-nos se foi bom O que é que a gente faz agora? Perguntei-nos se faz agora! Lindo, lindo, lindo! Muito obrigado! As palpinhas são para vocês Que vieram aqui dançar estas musiquinhas E agora vamos continuar, está bem? Pode ser? Mais uma! Vamos lá um dos meus 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 Agora malta, como nós estamos em grande, aqui esta região toda, habitualmente dança um bocadinho da valsamandada. E agora vou aqui tocar um bocadinho para vocês, mas é só um bocadinho, está bem? Por isso, quero convidar aqui o pessoal a dançar um bocadinho desta música. Bocadinho da valsam, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Brincos e para a esquina Três para cinco, para a direita Amém. 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 Lúcia. Vem que vem pra direita. Passa e fica. 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 Amém. 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 Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda a noite, porque é toda a noite E agora? Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda a noite, toda a noite Muito bonito, sim senhor Nós não nos podemos meter com esta juventude Elas têm muita força O melhor é a gente dançar no tanguinho, não é verdade? Vamos lá dançar no tango O melhor é a gente dançar no tangoinho, não é verdade? O melhor é a gente dançar no tangoinho, não é verdade? O melhor é a gente dançar no tangoinho, não é verdade? O melhor é a gente dançar no tangoinho, não é verdade? Amém. 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 Vamos lá. Esta roupa malta, vamos lá Tudo começou naquela noite Quando eu sempre irei, não sei comprar Você me olhou e olhei em você Que muitos olhares não esperávamos Quando de repente fico a dizer e querer Você me deixou e eu deixei você A partir daí, tudo foi tão bom Foram os sonhos de prazer Vem quem? Ai, eu gostei, me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou ao me prender do teu corpo Ai, eu gostei, me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou ao me prender do teu corpo Bora lá Xena! Bora que eu não ouviu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A bailarra, lá, 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 lá Tudo persninou para perceber Que só o fim que eu estava amando Tudo aquilo que eu achava ali Pouco a pouco se encontra transformando Viver a ter as fantasia O que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não me esqueci de que passou Há erros de momentos de mim E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me desci E agora estou para me vender E do teu corpo Me entreguei, me desci E agora estou para me vender E do teu corpo Olha só vocês Outra vez Ai, eu gostei, me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Vim ver, vim viver E agora só me pidei do meu corpo Ai, eu gostei, me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Vim ver, vim viver E agora só me pidei do meu corpo Sim, senhora, sim, senhora Só um minuto, só um minuto Até já, até já E agora só me pidei do meu corpo